Eita que o bagulho hoje é louco, moleque! Goiás agora no Brasileiro, depois classicaço, o derby contra o Palmeiras, aí tu acha que acabou? Olha o que temos, sorteado o River Plate pro nosso grupo, isso porque a Konami nos roubou, velho! Aliás, não é nosso grupo, e sim oitavas de final, a Konami roubou aquele gol do Roger Guedes, que nos daria liderança e a gente sairia fora do River. Mas tamo aqui é pra encarar e o time tem que melhorar muito, a gente vai dar uma repaginada hoje. Além disso tudo, tem o Santos aí, outro clássico, mano. Olha o esquema que tamo atualmente, mas eu vou dar uma mudança, vou encostar um pouco mais. Eu tô sentindo que o Gustavo Mosquito e o Roger Guedes estão bem distantes aí do Júnior Moraes. Quando eles recebem a bola, eles não tabelam. E aqui com o Maicon e o Duqueiroz, cara, vou deixar o Du um pouco mais recuado, já que ele é volante pra dar uma assistência pros nossos dois zagueiros. E eu vou tirar aquele sistema do Piton e do Fagner irem tanto pro ataque. Eles vão ficar um pouco mais recuados. Como é brasileiro agora, se liga como tá a artilharia, o Léo Gamalho do Coxa tem 5, mano. E o melhor do nosso time tá distante. Olha o Vina lá em 25º com 2. Bora ver se agora, no lenda, velho, com esse esquema tático aí, mais junto dos atacantes saem mais gols pro Corinthians. A única coisa que eu vou fazer pra esse jogo é tirar o Piton, né? Ele tá muito cansado e ainda seta pra baixo. Vamos começar com o Biro e bora pro jogo. Os times já preparados pra entrar em campo? Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile. E quer conversar comigo no WhatsApp? Vire membro agora mesmo e entre junto com uma galera muito insana por lá. Chegou o Danilo Barcelos, vem pro cruzamento, carregou essa bola, deu o toque pro Bahia. Ah, não, velho. É gritante a facilidade que os caras fazem gol. 1x0 pro Goiás. Vai Corinthians, aproxima todo mundo ali. O Mosquito pediu bola, mas que isso? Olha o gol contra a caraca, moleque. Quase deu. Vamos, vamos, Júnior Moraes. Tabelinha marota. Roger Redes pra bater. Devolveu no Júnior. Vem chutando. Vamos, vamos, vamos. Espalma o goleiro. Sobre a nossa. Aí ameaça um chute e volta com ele. Pressão ali pra buscar esse empate. Quem tá no meio? Vamos, Michael. Carimba dali. Soltou a bomba. Golaço! Gol do Corinthians. Michael. Uma literalmente sapatada no meio da rua. Pra empatar o jogo, pra mostrar, mano, que esse esquema pode dar certo. Essa junção dos atacantes tumultua todo mundo ali no meio. E dá espaço pros meio-campistas se aproximarem da grande área. Como foi agora esse chute lindo do Michael. O Biro tocou. Olha só, velho. Mas que chutaço. Que chutaço de canhota. Pegou na veia. A bola quicou dentro do gol. Vai vir bola na área. O Felipe Bastos, cruzamento, primeira trave, tirou a defesa completa o Mosquito. Mas tirou no pé do atacante do Goiás, do meio-campista. Vamos, vamos, Fagner. Chegou, tomou. Tomou, tomou, tomou. E vem contra-ataque, hein. Olha o contra-ataque do Corinthians. Não tem velocidade o Júnior Moraes. Mas dá pra carregar até alguém chegar pra gente dar o passe. Passou o Roger Guedes. Bola pra ele. Vai pintar. Ah, mano. Pelo amor de Deus, a gente tá parado. Tá fixo, mano. Tá com a boa perna ali pra soltar a pancada. Ele perde o gol. Aí o Cássio vai quase no meio-campo pra tocar essa pro Duqueiroz. Goiás tá meio que entregue, hein. Os caras tão bagunçados em campo. A gente vai tabelando, vai achando espaço. Tem boa bola do Júnior Moraes pra ele mesmo. Gustavo pediu. Vai, Gustavo Mosquito. Essa é nossa. Fecha a porta aí que tá de boa. Guilherme Biro. Trabalha o Duqueiroz com o Michael. O autor de um golaço na partida. Vem de boa de tabelinha. Vina esticou ela no Roger. Já pediu. Olha o que eu tô falando. A tabela acontece, mano. Mas o chute é bugado. A gente tá preparando o chute. É um tempasso. O Vina não chuta enquanto alguém não desarma ele. Pelo alto. É nossa agora, Du. Bota no chão, time. Bota no chão. Vai, Vina. Esticou ela no Júnior Moraes. Aí a tabelinha que não existia agora tá sobrando nesse time. Cara, vamos tirar o Júnior Moraes. Cansadaço. Vamos colocar o Jô. E também o Gustavo Mosquito cansado e muito, cara. Vai o William pro lugar dele. Juliano no lugar do Vina. A gente vai fazendo umas trocas ali. E vou colocar até o Luan, cara. Vamos ver o Luan no lugar do Roger Guedes como segundo atacante. Cara, olha aí, velho. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, mano. Olha o que aconteceu pro gol do Goiás. É inexplicável um lance desse. Aonde que isso vai acontecer na vida, velho? Olha aí. Olha aí, mano. Que doido. Olha, já a preocupação. Agora tem entrevista falando sobre o Clássico, mano. E a gente tá numa difícil. Numa dificuldade extrema. Vamos acalmar nossos nervos. É o que a gente tá falando aí. Palmeiras também não tá bem, hein. Décimo quarto pra gente. Décimo quinto pros caras. Dá ótima instrução pra galera aí falar. Time, vamos manter a mesma formação que a gente iniciou aí no jogo com os três atacantes mais juntos. Mas a gente tem que ter um foco muito grande na defesa, mano. A defesa toma alguns gols. Que impressionante, velho. É o Kimi Karen, hein. Torcida do Corinthians lotando. Mas também tem torcedores aí do Palmeiras. É o grande clássico. A pressão tá gigante. A gente ainda tá se mantendo no cargo graças a Libertadores. Mas perder um clássico desse pode custar a demissão novamente, né. Já fomos demitidos do São Paulo. Aí vem o Fagner. Eu acredito nesse trabalho, mano. A gente tem que se concentrar mais na gameplay. E vamos agora, ó. Concentrando dá bom. Concentrando a gente cria a jogada. Vai pela linha de fundo, pelo meio. Vindo a bra... É bugado, mano. Eu tô apertando pra tocar. Ele não toca. Falta aí pro Veiga. Bateu pro gol. Explode no travessão. Olha o Palmeiras na bola parada. Ih, saiu errado, hein, Michael. Saímos errado, cara. Bota ela no chão. Mas vai com calma, moleque. Aí tá esticada pro Júnior Moraes. Tem falta mais vantagem. Roger Guedes apareceu. Bola lançada pra ele. Vamos, Roger Guedes. Dá o corte. Protege. Vai de novo, time. Júnior. Põe no chão. Põe no chão. Roger Guedes. Solta agora a pancada. Vai uma, vai duas. E falta nele. Vamos cobrar essa com o Michael. É muito próxima do gol, mas dá pra bater. Vai, Michael. Vai, Michael. Caprichou. Bateu. Nossa, 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 nossa. Pegou na nuca de um doido ali. Salvou. Que essa bola ia no endereço certo. E no rebote quase deu bom. No desvio, aliás. Vem cobrança do Michael. Esse canteio. Bola veio. Ah, muito, muito baixa. Dudu. Gabriel Verão. Cássio. Cássio. Salvou, hein. Vem o Palmeiras de novo. Veiga. Mais fraquinho, mais tranquilo. E a tabela. Olha o Davidson. Olha o Davidson. Olha o gol do Palmeiras. Sai de errada do Cássio. Errada minha. Culpa minha. Dudu. Palmeiras que é o segundo. Já limpou. Não, Piqueires. Chega. Robson, bambu. Tirou, tirou. Ridículo. Volta aqui a nossa. Vai, time. Vai. Vai. Roger Guedes. Aparece o Roger Guedes. Opa. Eu ia lançar o Roger. Ele ia sair na cara, hein. Cartão amarelo. Júnior Moraes. Fagner. O Júnior passou. Recebeu. Agora bate cruzado. Eberton. Aí, Maicon. Bate um pouco mais alto. Isso. Na medida. Na medida. Do Queiroz. Dopa. Roger Guedes. Gol do Corinthians. Empata o jogo. Na Nelquímica Arena. Roger Guedes. Roger Guedes. Cruzamento sempre venenoso do Maicon. Gabriel Verão para o Davidson. Dominou. Do Queiroz. Do Queiroz. O Cássio pegou essa bola. Tinha endereço. É escanteio para o Palmeiras. Aí o Veiga. Levantou ela. Fechadinha. Testada. Sempre os caras ganhando no alto. Eu espero que quando o Thiago Silva chegar, mano. Acaba esse problema. Segundo tempo. Olha o Davidson. Olha o Davidson. Olha o Davidson. O marcação que não encosta no cara, velho. Parece que tem uma coisa que separa. É um campo de força ali que não chega. Olha só o Davidson. Olha a facilidade. O João Vitor foi para o outro lado sem a gente mandar, velho. A gente simplesmente estava marcando. Bora, bora. Bota. Bota para correr. Vai. Ganha a Vina. Ganha a Vina. Quem sabe agora chegou na linha de fundo para fazer. Rolou para o meio. Roger Guedes. Gol do Corinthians. Virar, virar, virou na Neuquimica Arena. Roger Guedes faz o segundo, o segundo dele, o segundo do timão. É bola lá dentro. Vina brigou, retomou a posse de bola. Foi aonde as pernas iam. Depois não deu mais. Rolou para o meio. O Roger estava ali. 2x1. Virada pode ser agora, mano. O momento exato para o time virar a página e começar a jogar bem o Brasil. Brasileiro e seguindo a Libertadores. Veiga na bola, hein? É sempre um veneno. Ainda mais com essa defesa que custa ganhar uma no alto. Ganhamos, hein? Meio campo só da Corinthians ali. Toda bola com a gente. Vem Roger Guedes. Limpa. Toca no meio da área. Não deu bom, mas voltou. Agora com o Vina. Capricha Vina. Prepara para bater. Vai de novo. Opa! Ô, seu juiz. Rafael Veiga. Para tentar girar. Vem Zé Rafael. Vem Dudu. Vem João Vitor. Ah, ele deu falta, velho. Inacreditável. Teve uma bola lá do Vina. O juizão não deu a falta. Mandou um lance seguir. Agora olha essa. Olha essa. A gente foi na bola, moleque. Ele deu falta para o Palmeiras. Uma falta inacreditavelmente difícil e perigosa. Vem o Scarpa. Cruzou para o Deverson. Vai. Defesa. Rasga. Rasga. Vai, Cássio. Rasga. Isso. Tira daí. Tira, mano. Zé Rafael está com ela. O time do Corinthians só olhando, só protegendo. Duqueiroz. Dá o bote. Dá o bote e vem. Dá o bote e vem, Corinthians. É contra-ataque. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Aparece. Tabela acontece de boa. Tranquilinho. Vamos passando. Vai, Mosquito. Domina, mas a marcação do Palmeiras está pressionando ali, velho. Não está dando para lançar. O time está cansado também. Vamos fazer essa falta aí. O Mata jogada na boa. E daí é perigoso. A gente vai ter que controlar o Cássio no manual, hein. Já estamos no manual com o Cássio. Vem batida em cima da barreira. Tranquiliza aquela volta. Gabriel Menino. Abriu o jogo. Vem no Marcos. Rocha. Para aí na falta. Seguiu vantagem. Deu vantagem. Está valendo tudo isso, hein. Está valendo tudo isso. Agora ele vai parar. Não, não parou. Está valendo também. O passe ali para o Roger Guedes. Brigou. Vamos fazer a alteração urgente. Se liga como a gente jogou até agora, mano. Duqueiroz. Seta para baixo. Eu vou fazer as mesmas três alterações ali do ataque. Para botar um sangue novo e a gente tentar alguma coisa. Juliano no lugar do Vina. O Duqueiroz está seta piscante. Mas eu não vou tirar ele, não. O Piton está seta para baixo, né, cara. Vai Guilherme Biro. Cinco alterações agora para segurar essa pressão do Palmeiras. Vai lá, moleque. Faltam sete minutos mais os acréscimos. A bola é nossa. Retoma essa. Sai tranquilo. Não, não dá bola. É de graça aí, pelo amor de Deus. Mas sai jogando de pé em pé. Abriu boa com o Fagner. No último gás ele dispara. O Willian já pediu o lançamento. Ah, o Willian. Vai acabando o jogo. Tem bola para o Rony brigar. Ele bota na frente Guilherme Biro. Fecha a porta ali. Rasga ela para o meio. Briga o Palmeiras a sobra dos caras. Volta Duqueiroz. Duqueiroz. Meu Deus. Não deixa o... Não deixa o Davidson, cara. Cinco de acréscimo. Aí bola do Cássio Nameruca para tranquilizar o time. Duqueiroz. Está pedindo na frente o Luan. Boa. Para matar o jogo, hein, pai. Para matar o jogo. O Willian passou. Retomou. Bateu. Guardou. Gol do Corinthians. O Willian. Virada com três gols. O ataque está funcionando. É o que eu falei, meu irmão. O ataque com os três juntinhos. Está saindo o gol. É o terceiro do Corinthians para matar o jogo. O Palmeiras se abriu. Tentou um empate aí no último lance. Aí a gente retoma e vem, mano. E vem que vem. E acabou. Fim de papo. Que jogo, mano. Pode ser esse o ponto inicial para o time começar a jogar bem. Comemora todo mundo ali. Que clássico. Que jogão. E, caras, olha só o que aconteceu. A gente jogou o Palmeiras para praticamente na zona do rebaixamento. Ele está em uma posição do São Paulo, que é o primeiro da zona. E a gente subiu aí para a décima segunda posição. Agora duas semanas. Por isso que eu não poupei ninguém, cara. Duas semanas. Todo mundo descansou. Bora encarar o River Plate. Só que tem um porém, né? A gente está com dois setas para baixo. Eu não vou arriscar jogar como fiz na última. Vamos tirar o Júnior Moraes. Começa com o Jô. E na direita o Fagner vai dar lugar, cara. A gente tem o Rafael Ramos. Mas vamos colocar o João Pedro, 74. Que maneiro está o estádio. O empate aqui nem precisa falar, né? No Eu Monumental, 0x0, 1x1, 2x2. Não perdendo está excelente para a gente decidir na Neoquímica Arena. Isso é Libertadores. Isso são oitavas de final. Bola rolando para River. E Corinthians, Caracolho. Olha aí, bola entregada. Quase um golaço do Vina. O jogo começa eletrizante. Piton bate a lateral para o Vina. Quase fez o gol. Vem Corinthians, do Queiroz. Passada, deixou para o Roger Guedes. Cruzou no Jô. Bateu para o gol. Armani. Já vi que é juiz caseiro. Vamos catar no manual com o Cássio. Vem batida na barreira. Sobra para fora. Olha só, cartão amarelo aí para o jogador do River. Me parece ou de repente nem foi, né? Mais uma entrada duríssima para cima do Roger Guedes. E vamos que vamos, cara. O jogo está lá e cá. O Corinthians já aciona o Vina. Matou ela, dominou, esperou, tocou para o João Pedro. Aí tem Juventude nessa linha de fundo. Cruzou para o Jô. Tentou na primeira. Voltou para o João Pedro. Tocou para o Jô, mas ele estava impedido no segundo lance. Descanteio cobrado curto. Bola para o Rojas. Ah, não. Olha, bugou a marcação. Caraca, velho. Ainda bem que pegou em cima. Bugou de novo na troca de comando. Caraca, mano. Para, velho. Não pode acontecer uma parada dessa aí, não. Oitavas de final da Liberta. Vai o River de La Cruz. Tocou. Voltou ainda com os caras. Aí o Bambuzão retoma essa bola para o Corinthians. Aí o Jô. Olha o Roger Guedes disparando. O Jô também vem no esquema. Roger Guedes pediu. Bola chegou no Mosquito. Vamos, Mosquito. Tapa sutil para... Ah, velho. Pegou no calcanhar, mano. Aí cruzamento. Bola fechada. O Cássio está tranquilo. Já espana ela para frente. Foi um passe, hein. Foi um passe. Não foi um chutão. Só que o Jô, mano. Pelo amor de Deus. Não fez o pivô. Bola tocada ali por cima. Mais um ataque do time argentino. Anguilheri. Anguilheri. Vai carregar. Vai trazer ela para a Meiuca. Marcação do Maicon. Está em cima. A gente até amarelo com ele. Tem que ter calma. Olha. Gol do River. Gol do River Fontana. Olha só o que aconteceu, mano. Bela Cruz chegou ali. Ficou ciscando. A gente foi com o Maicon. O Maicon não ia. Estava bugado. Ameaçava, voltava. Ameaçava, voltava. Não dava um bote. Até que o cara cruzou. Tranquilo. Olha só que bizarro, mano. Olha só que bizarro esse bug. Aí, gol. Até lá no chão, Vina. Vamos lá, Corinthians. Sai aí para o jogo. O Vina sai da marcação também. Esticou boa no Mosquito. Roger Guedes pede. O Jô toca. Vai, Roger. Gira, gira, gira para bater, mano. Como que gira? A marcação está em cima. Tem o João Pedro. Maicon está ali. Braço no meio. Dominou. Já tocando. Está belinha. Vai, Jô. O Maicon está passando. O Jô viu. O Mosquito está impedido, mas o João Pedro não. É bola para chegar cruzando. Tentou a finta. A linha de fundo é escanteio, Corinthians. Bola parada do Maicon. Vocês estão ligados, né? É venenosa. Cruzou no Roger Guedes. Tentou, voltou. Tentou, voltou. Está com o timão do Queiroz para o meio. Roger Guedes. Tentou de calcanhar. Vai brigar. Brigou. Bateu. Ah, meu pai sagrado. Contra-ataque do Corinthians. Do Queiroz. Já viu o Mosquito. Bola para ele. Pinola. O cara de 70 anos tomou a nossa frente. E o Jô... Opa. Olha só. Briga na Libertadores. River Plate e Corinthians saem na porrada ali, hein? O cara foi para cima do Mosquito. Mas ele fez a falta. E foi pênalti, hein? Foi pênalti, cara. O Juizão deu fora, hein? Começou dentro da área. É essa aí, Juizão. Vamos lá, Maicon. É uma falta perigosíssima para bater direto o Maicon. Ó. No meio do gol. Gol de falta. Gol de falta do River. De La Cruz. Lá dentro, mano. Lá dentro. Porradaria. Eu achava que não ia. A gente pôs no manual. Mesmo assim, o Cássio pulou três horas depois. E dois. Mas o Corinthians ainda luta. O Corinthians ainda acredita. Espera. Vai, Vina. Vai, Vina. Ele começou a passar e parou. Mas deu bom ainda. Vina no cruzamento. Ah. Direto no goleiro, mano. Tinham quatro opções ali. 2 a 0. É ridículo esse resultado na Liberta. A gente vai ter que vencer pelo menos 2 a 0 na Neuquímica. Para forçar aí a disputa de pênaltis. Peixe agora, hein. Mais um clássico no episódio de hoje. Libertadores. Dois clássicos. Teve de tudo. Mas a gente jogou... Mano, aquele gol de falta lá contra o River. Quebrou o nosso time. Mas quem acredita na virada, comenta aqui embaixo. Quem acredita, comenta. Mesmo com o time melhorando. A gente bateu o Palmeiras. O time estava bem. Mas jogar lá no Eu Monumental realmente é complicado demais. Agora é partida aqui na Vila. Começa no ataque, hein. Hum. Olha aí. Olha aí. Cássio. Boa. Sanches na batida do escanteio. Bola para o Julio. Tirou tranquilo. Volta Felipe Jonathan no Madson. Na trave dentro. Na trave dentro. 1x0, Santos. Roger Guedes veio buscar essa bola aqui. Já esticou para o Juliano. Ele está no jogo. Deve estar machucado o Vina, né, cara? Felipe Jonathan. Bola no Goulart. Embaixo do gol. Ele perdeu. E o Juliano, cara, está lá no ataque no lugar do Mosquito, que deve ter se machucado. Dominou tranquilo o Vina. Vamos, vamos, vamos. Júnior Moraes chamou. Opa. Mano. Na bola. Já tem bola dominada ali. Juliano. Ele está no ataque serve para dar passe, né, mano? Tem qualidade para isso. E teve falta ali para o Corinthians. Pegamos, hein. Pegamos. 3x3. Roger Guedes pediu. Já recebeu com falta. E ele não deu a falta. Mano, a gente passou da bola. O cara derrubou o Roger Guedes. O juiz não deu, mano. Simplesmente mandou seguir o lance. Aí bola dominada na meiuca. Esticou ela para o Michael. Ele chuta bem. Vocês estão ligados. Bata. Só foi elogiar, né? Só foi elogiar. Fizemos uma falta boba aí com o Duque Heróis. O juizão acabou expulsando ele. E aqui o Santos tenta mais uma. A gente está com um a menos nesse momento. Vamos ver o que dá para fazer. Com uma menos vai ser complicado. A gente vai sacar um zagueiro. É. A gente vai jogar com um zagueiro a menos já que estamos perdendo. E vamos deixar o meio campo completo. No lugar do Bambu eu vou colocar o Paulinho. E eu vou colocar o William lá no lugar do Juliano. Vamos lá, Michael. Capricha nessa batida. Vem para chutar ela no gol. Oh, meu amigo passou isso aqui. Está toda aberta a defesa do Corinthians. E o Santos perde. Está com o domínio dela para o Vina. Vamos passar, passar, passar. Vai, 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 Fagner. O que ele foi fazer? Vai. Chuta bem o goleiro. Defende. Ele deu um delay, cara. Ele voltou. E quando foi, ainda chegou. Mas se tivesse ido no primeiro lance, saia na cara do goleiro. Trabalha ali o Vina, pede. Recebe o passe. Vamos de tabela. O William para bater. Rolou. Ele tirou do outro cara do nosso time. Aí, para matar o jogo, hein. Para matar nada. O Cássio salva. O Cássio salva. Vai vir no escanteio o Sanches. Com a menos ataque total. É só isso. Olha o gol que o Cássio pegou. Várias, mano. Aí toma um gol bobo desse. Passando do lado da mão dele. Está na frente. Vamos lá, Corinthians. Vamos lá para ir fazer o primeiro e depois buscar o empate. Fagner. Está dentro. Golaço do Fagner. 2x1. Corinthians volta para o jogo com um a menos no ataque total. A defesa toda exposta. Eu vou aproveitar e ver quem está mais cansado aí. O Vina não tem mais gás, cara. Vamos colocar o moleque, o Adson. Ah, cara. Eu vou para o Luan. Será que o Luan joga bem ali? Não está impedido. Ele recebeu na frente. O Cássio salvou. O rebote. Cássio de novo. A bola está no Sanches. Vai cruzar a arma. Não tem jeito. Não tem jeito. Toda bola sobra com os caras. Meu Deus. Terceiro do Peixe. O time ainda está no jogo, hein? Ainda estamos no jogo. Vai, Junior Moraes. Traz ela para bater. Deu o toque no Roger Guedes. Ah, mano. O cara estica o pé ali e salva. Junior Moraes. Vamos, passa. Roger Guedes deixou para o Luan. Linha de fundo. Cruzamento. Vai, Roger Guedes. Não vai, mano. Não vai. A gente está com o cara ali, mas ele não ataca a bola para fazer o gol. Faltam só mais dois jogos do Campeonato Brasileiro. Agora, no próximo episódio, a janela vai abrir, mano. Os dois jogos que eu estou falando é para abrir a janela. Tem muita coisa pela frente ainda. Estamos longe até do primeiro turno acabar. Dá para a gente dar a volta por cima, cara. Vamos ver as peças. Vai chegar aí o Thiago Silva. Vai chegar o Gabigol. E a gente ainda vai buscar outros jogadores do mercado. Tamo junto. E até a próxima.